MÚSICA ZYB 171, Televisão SoundCover, São Paulo. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Apenas o tempo necessário para que você possa descansar para um novo dia. Uma nova vida. Breve, estaremos juntos novamente. Apresentando as 6 horas, Telecurso Mobral. 6 e meia, 0 a 6, Chiqueiro e Mundo. 7 horas, Bom Dia, O Que Tem de Bom. 7 e meia, Bom Dia, Sorriso Espontâneo. 8 horas, VT Melhor. 9 horas, Balão Pádrico. 11 horas, Cover Explode. Meio dia, SPVT Primeira Edição. Meio dia e meia, Jornal Nojo. 1 e meia, Vale a Pena Ver de Novo Outra Vez. 1 tojo a mais. 2 de 45, Sessão. Já vai tarde, Superman 3, com Clark Gable e Olivia de Heavenland. 4 e 45, Sessão Dentadura. Benji, O Cachorro Que Virou Banco do Governo de Minas Gerais. 6 e 20, A Lagarta Comeu. 6 e 45, SPVT Segunda Edição. 7 e 10, Tá, Tá, Tá. 8 e meia, Jornal Jacional. 9 e 20, Porco a Porco. 10 e 25, Chic Canizio Show. 11 e 45, Minissérie O Tempo e o Vento Meu. Meia Noite e 35, Jornal da Cover. 1 e 20, Trisnei Club. Quero Ver o Meu Advogado, com Ramon Valdez. 2 e 15, Sessão Comédia NTV. Odete e Wenceslau. Episódio de hoje, Férias do Guarulza. Por motivos técnicos, interrompemos nossas transmissões. Prossegue nossa programação normal. 2 e 15, Sessão Comédia NTV. 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 Tchau, tchau.